Acho que o mais importante é o lesado, né, que já perdoou, e eu própria estou com a consciência bem mais tranquila, mas é isso, a gente quando caga no bolo ou mijou na sopa, como se diz, tem mesmo que assumir, e mais importante do que isso é mesmo ser humilde e reconhecer que se errou, portanto, o hate, o ódio, não vai levar a lado nenhum, eu vou continuar a sorrir, eu vou continuar feliz, vocês não vão só perder o vosso tempo, quem reira, né, porque eu acho que compaixão existe, e nós temos que saber perdoar quando é verdadeiro, e é isso, eu estou aqui, estou bem, estou feliz, não me vou esconder, nem estou, como estão a ver, you know, we're in this bitch, e a vida segue, portanto, a todos vocês aí, Um beijo muito grande